Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática sequência 24, atividade 24.5 do volume 2 de maio. E antes da gente começar, já deixa aquele teu like e te inscreve no canal se você não tá inscrito, porque é somente pela inscrição que o YouTube notifica vocês das aulas. Então confere aí se você tá inscrito, porque daí eles vão ver que vocês fazem parte do canal. Quando eu lançar um vídeo novo, eles vão enviar a notificação pra vocês. É somente dessa forma que o YouTube notifica vocês, beleza? E aqui em cima tá passando no Instagram. Vai lá, segue a gente também, porque nosso perfil é novo. Dá uma ajuda pra gente crescer lá, porque a gente traz daí os alunos que estão lá pra cá pra conhecer nosso conteúdo e a gente ajuda eles também, combinado? E bora começar nossa aula. Galera, antes da gente ler o exercício número 1, tá vendo aqui do lado, tá passando pra vocês o quadro de retenção dos nossos vídeos mais famosos aqui do seu livro. E presta bem atenção, tem vídeo que tem 10 minutos, tem vídeo que tem 15 minutos, e tá passando ali em vermelho, circulado, o tempo de retenção de cada um desses vídeos. Repare que o tempo de retenção, ele é de 3, 4, 5 minutos de um vídeo que tem 15. O YouTube entende isso e ele me mostra essa informação. Ou seja, ele tá percebendo que vocês não estão assistindo o vídeo todo, e aí o que a plataforma entende vendo esse número de retenção? Ele entende que o vídeo não está relevante para divulgação, ou seja, o vídeo é relevante pra vocês que estão vindo aqui, estão assistindo, estão aprendendo, mas não é isso que o YouTube entende. Então dê uma força pra gente pra aumentar a retenção dos vídeos. O que é a retenção? É o tempo de vídeo assistido. Então tem uma forma muito simples de você fazer isso. Então olha só o que eu vou te falar. Depois que você já assistiu a aula, a aula te ajudou, deu aquela força no seu exercício? Dê uma força pro canal também. É só você pegar a barrinha do tempo do seu vídeo, volta ela no início e deixa o vídeo passando tranquilamente até o final que você vai ajudar a aumentar o tempo de retenção. O YouTube vai ver que o tempo aumentou e aí eles vão falar, opa, agora os vídeos estão com a relevância maior. Vamos divulgar ainda mais pra que a gente possa atrair mais pessoas pra aprender aqui no canal. Então dê essa força pra gente. O canal tá te ajudando? Ajuda a gente também. Combinado? E bora começar o exercício. Número 1. Fabiana e sua filha observaram as relações existentes entre multiplicação e divisões. Veja. Então aqui galera, é semelhante o que a gente já viu em aula passada. A gente viu a semelhança entre adição e subtração. A gente chegou a ver que uma é inversa à outra. E agora a gente vai analisar o que? A multiplicação e a divisão. Beleza? Então vem comigo que a gente tem dois exemplos aqui pra gente analisar. E depois vamos resolver exercícios. Vocês vão ver que não é difícil. Primeiro de tudo, temos aqui uma multiplicação, certo? Temos o fator da multiplicação aqui. Esse é o primeiro fator e esse é o segundo fator. Então esses dois números aqui são fatores na multiplicação. E temos o nosso resultado que ele tem um nome também na multiplicação que é o produto. Tá bom? Beleza? Vimos isso, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Temos o fator 13 e temos o fator 7. E aí fazendo essa multiplicação, a gente tem o resultado 91 que é chamado de produto. Tá bom? Muito bem. Agora vamos entender o que está acontecendo nessa relação dessas multiplicações, né? Da primeira e da segunda com essas divisões aqui. Então beleza, vamos lá entender o que aconteceu aqui. Tá bom? Vem comigo. Então temos aqui ó, 25 multiplicado por 8 deu o resultado 200. Ok. Agora olha só, esses números, eles se repetem aqui, ó. Nós temos o 25 aqui, nós temos o 8 aqui e nós temos o 200 aqui. Só que agora nós temos uma operação de divisão. Tá vendo só? Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Vamos entender o que aconteceu aqui. Beleza? E na divisão ele passou a ser o número que vai ser dividido. Vai ser dividido por quem? Pelo fator aqui ó, 8 ó. Aqui ele vira um divisor. E aí quando a gente utiliza esses dois números aqui, ó. Quem aparece pra gente de resultado? O 25 que ele era um fator na multiplicação. Olha ele aqui ó, como resultado. Tá vendo? Então significa que se eu dividir, presta bem atenção, se eu dividir 200 pelo fator 8, o meu resultado dessa divisão vai ser o outro fator que a gente não usou na divisão, que é o 25. Tá vendo só? E agora vamos limpar essa área e eu vou agora fazer a observação da outra divisão. Então veja só, é a mesma coisa, ó. O 200 ele se repete como o número principal que vai ser dividido. Tá vendo? E agora quem que vai dividir o 200? É o número 25. Então é o fator que a gente não usou antes, ó. É o 25. E quem aparece como resultado? É o número 8, que é o outro fator. Tá vendo? Então significa, galera, que aqui através da divisão a gente conseguiu fazer o processo contrário da multiplicação. Tá vendo? A gente tinha uma multiplicação que a gente chegou no número 200. Agora se eu quiser voltar esse 200 para os fatores que nós usamos, eu vou até limpar mais uma vez, ó. Eu tenho agora o número 200 e eu quero obter de volta como resultado o 8. O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir 200 por 25 e aí o meu fator 8 voltou aqui. Tá vendo só? E se eu quiser ter de volta o 25 aqui, ó, como resultado de uma divisão. Então o que a gente precisa fazer? A gente pega o 200, que é o nosso resultado, transforma ele aqui numa divisão e agora divide pelo fator 8 aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele vira um divisor, tá? Aqui ele vira um divisor. Então o 200 sendo dividido pelo 8, a gente obtém de volta o 25, ó, que estava lá na multiplicação. Tá vendo só? Então fizemos o processo inverso aqui e obtivemos, através de uma conta divisão, o número 8 e também o número 25, que estava no resultado 200 dentro da divisão. Tanto aqui, quanto aqui. Tá vendo só? E na de baixo é a mesma coisa. Olha só. Temos aqui, galera, uma multiplicação. 13 vezes o 7, que vai dar 91. Esse resultado está tranquilo. Multiplicaçãozinha. Agora, se eu precisar voltar desse 91 para o 7 ou para o 13, como eu faço? Simples. Eu quero voltar, por exemplo, para o 13. Vamos começar pelo primeiro fator aqui, ó. Esse primeiro fator, eu quero ele aqui, retirado desse 91. Como que a gente faz? Uma divisão. A gente pega o 91, transforma ele, então, ó, no número principal que vai ser dividido e a gente divide pelo fator 7. Olha só. O fator 7 sendo o divisor. Tá vendo? E aí, quem que vai aparecer aqui, ó, na igualdade, ou seja, como resultado da divisão? O número 13, que é o fator que a gente está querendo buscar aqui, ó, como resultado. Tá vendo só? Ele aqui, ó. Olha só. Então, beleza. Vimos que deu para obter o 13 de volta. Agora, e se eu quiser obter o 7 como resultado? Eu quero obter o 7 desse 91. O que a gente faz? Olha só. Uma divisão. A gente coloca o 91, que é o resultado lá da multiplicação. E agora, eu vou dividir pelo fator 13. A hora que eu divido 91 por 13, quem que aparece como resultado? Aparece o nosso fator aqui, ó, 7. Olha só. Ele aparece como resultado aqui. Legal. Então, a gente tinha uma divisão com o total da multiplicação. Tá vendo? A gente tem a divisão aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui. E aí, a gente utiliza em uma das divisões um fator, na outra o outro. E aí, sempre voltamos aos fatores que usamos na multiplicação. Em uma delas, a gente obteve o 13. E a outra, a gente obteve o 7. Parece confuso? Mas fiquem tranquilos. A gente vai praticar isso e vocês vão ver que não é difícil. Beleza? Então, vem comigo para o quadro que vocês vão ver, ó. Temos um quadro de A até F. Vocês vão ver que não é difícil resolver essa multiplicação e essas divisões. A gente vai encontrar com muita tranquilidade esses resultados. Combinado? Então, olha bem para a tela, presta bem atenção, porque vai ser importante para você entender que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Lembre-se disso. A multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Tá certo? Então, estão prontos? Muito bem. Lembrando, presta bem atenção que vocês vão ver que vai ser tranquilo de resolver isso. Galera, mas antes da gente continuar resolvendo multiplicação e divisão, deixa eu falar para vocês rapidinho do clube de membros aqui do canal. Veja só, está passando aqui do lado para vocês. E vocês já conhecem? Se não conhecem, eu vou falar bem rapidinho para vocês. Nós temos dois principais planos de assinatura aqui no canal. Nós temos o Novo na Turma e temos o Aulas Exclusivas. No plano de assinatura Novo na Turma, você vai ter acesso aos selos de fidelidade, emojis do canal e também prioridade nas respostas dos comentários. Ou seja, nós temos mais de mil comentários por mês aqui no canal e eu começo respondendo os membros para depois eu responder todos os outros comentários. Então, vocês já têm essa prioridade. Às vezes você está com a dúvida, está procurando por uma aula, comentou. Vocês são os primeiros a receber as respostas. E nós temos também o plano de assinatura Aulas Exclusivas. No plano de assinatura Aulas Exclusivas, vocês vão ter acesso a mais de 200 vídeos exclusivos aqui do canal. E galera, esse seu livro também tem diversas aulas que são exclusivas somente para membros. Inclusive, a próxima aula é exclusiva somente para membros, a aula 24.6. Está passando aqui do lado para vocês. Então, considere, galera, apoiar nossa criação de conteúdo aqui na plataforma. Porque com o apoio de vocês, a gente investe em livros novos e material atualizado para vocês. Nós investimos também em melhor qualidade dos vídeos, adquirindo equipamentos novos. Então, considere fazer parte dos membros da turma. E bora continuar para o exercício de multiplicação e divisão. Número 2. Emerson propôs que Olivia determinasse os valores a serem colocados em cada quadrinho. Faça você também. Então, temos aqui, galera, na letra A, uma multiplicação de 12 vezes 9. Super tranquila essa multiplicação. Então, vamos fazer aqui, não tem segredo. 12 multiplicado por 9. Olha só que facilidade. 9 vezes 2. Quanto que vai dar aqui, galera? 9 vezes 2 vai dar 18. Então, eu coloco aqui meu 8 e sobe 1 aqui nas dezenas. Super tranquilo, né? E agora eu faço 9 vezes 1, que vai dar 9, mais esse 1 que está aqui em cima, vai dar 10. Então, olha que número que deu. 108. Super tranquilo, né? Vamos preencher aqui. 108. Olha só, resolvido. Agora, a letra B. Nós temos aqui, galera, uma multiplicação também. Mas está faltando aqui um fator da multiplicação. Então, o que a gente vai precisar fazer para encontrar ele? Lembra o que eu falei para vocês? Ali na explicação anterior, que nós tínhamos, então, um total da multiplicação. E para a gente encontrar um fator, a gente divide pelo outro. Então, a gente vai fazer o quê? O processo inverso da multiplicação aqui. Qual é o processo inverso da multiplicação? É a divisão. Nós vamos fazer uma divisão. Vamos fazer isso? Então, eu tenho o número 140, que ele é o meu total lá na multiplicação. E aqui ele vai virar o nosso dividendo. E agora eu vou dividir 140 por 10. Olha que tranquilo. Galera, aqui tem uma forma muito tranquila de fazer essa conta. Muito tranquila mesmo. Que é simplificando essa divisão. Como que a gente pode simplificar? Está vendo aqui que o meu número divisor, que é o 10, ele tem o número 0? E está vendo aqui que o meu 140, ele também tem o 0? Nesse caso, como os dois têm 0, eu posso anular aqui esse 0. E eu posso anular esse 0. E agora, que número ficou? 14 dividido para 1. Quanto que dá 14 dividido para 1, galera? 14 dividido para 1 vai dar o resultado 14 mesmo. Está vendo? Olha que rápido que foi essa divisão. Está vendo só? Mas eu vou fazer também da forma tradicional. Mas já vimos que o fator que está faltando aqui é o número 14. Está vendo? Então, significa que 10 vezes o 14 vai dar 140. Beleza. Deu certinho. Mas, agora, vamos fazer da forma tradicional. Por quê? Nem sempre vocês vão lembrar dessa técnica de simplificar. E também não dá para fazer em todos os casos. Aqui deu porque a gente tinha 0. Tanto no nosso dividendo, quanto no nosso divisor. E era um 0 em cada um. Então, vamos lá. Voltando agora aqui. O nosso algoritmo da forma tradicional, eu tenho 140 dividido por 10. Como que eu faço aqui, galera? Eu começo a divisão sempre pelo número da esquerda, que é o número 1 aqui. E dá para eu dividir 1 de forma inteira para o 10? A resposta é não, né? Porque o 10 é maior que o 1. O que eu faço? Eu junto o 1 com o 4 e virou o 14. Agora sim, o 14 é maior do que o 10. Dá para eu dividir. E quantas vezes o 10 cabe dentro do 14? Ele cabe uma única vez. Na tabuada do 10, se eu fizer aqui ao lado, 10 vezes 1 vai dar 10. Se eu fizer 10 vezes 2, ele passa do 14. Ele vai virar 20. Está vendo? 10 vezes 2 vira 20. E lembram-se que não pode ser maior. Então, tem que ser 10 vezes 1 mesmo. Então, 10 vezes o 1 vai dar 10. E o que a gente faz aqui? Uma subtração. Olha só. 4 menos o 0 continua 4. 1 menos o 1 vai dar 0. Muito bem. E agora, para continuar, eu tenho esse número 0 aqui. Veja só. Então, eu baixo ele ao lado do meu 4, virou o número 40. Está vendo só? E agora, galera? Quantas vezes o 10, que é o nosso divisor aqui, quantas vezes ele vai caber dentro do 40? Ele cabe 4 vezes. Está vendo? E olha só. Se a gente continua a tabuada do 10. 10 vezes o 3, ele vai dar 30. E 10 vezes o 4, vai dar 40. Então, veja só que dá certinho. Está vendo? Eu fiz aqui direto, com cálculo mental. Mas ali na tabuada, eu já comprovei ali para vocês que 10 vezes o 4 aqui vai dar 40. Eu coloco o meu 40 aqui e faço o que agora mesmo? Subtração. Então, 0 menos o 0 vai dar 0. E 4 menos o 4 vai dar 0. Terminou a nossa divisão. E olha o número que apareceu aqui. O 14, como a gente já havia visto na divisão pela simplificação. Beleza? Muito bem. Fizemos já a letra A e B. Agora, nós vamos para a letra C. Veja só. Eu tenho também uma multiplicação aqui. E eu tenho um fator aqui que está faltando. O que a gente vai fazer aqui? Nós temos o nosso resultado da multiplicação. E temos aqui o 4 que a gente vai fazer o processo inverso para encontrar esse fator. E como a gente faz mesmo? A gente divide o resultado. E a gente utiliza esse fator como o divisor do resultado para encontrar o fator que está faltando. Então, vamos fazer isso que é bem tranquilo. Eu tenho o número 200. E a gente precisa fazer o que mesmo? Dividir por 4. Olha só. E agora a gente obtém, então, essa divisão. O resultado vai ser o fator que está faltando na letra C. Então, vamos começar a nossa conta. Eu tenho o número 2. Lembrando que na divisão começa sempre pelo número da esquerda. Eu tenho o número 2 e eu quero dividir para 4 de forma inteira. Dá para fazer isso? A resposta é não, né? Porque o 2 é menor que o 4. O que a gente faz? Junta o número 2 com o 0. Virou o número 20. Agora, ele é maior que o 4. Dá para a gente dividir. E quantas vezes o 4 cabe no 20, galera? O 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Está certo? Então, significa que 4 vezes o 5 vai dar o resultado 20. E aí, a gente faz uma subtração. Mas, na dúvida, galera, se você não conseguir chegar nesse número 5 que eu coloquei aqui, você pode fazer a tabuada do 4. Não tem problema nenhum. Olha só. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes o 2 vai dar 8. Então, olha só. 4 vezes o 3 vai dar quanto? Fala aí em voz alta. Vai dar 12. Depois, 4 vezes o 4 vai dar 16. E 4 vezes o 5 vai dar 20, como eu mencionei anteriormente. Olha só. Então, você pode fazer a tabuada ao lado para te ajudar, se você estiver na dúvida. Eu já fui com o cálculo mental dizendo para vocês que 4 vezes o 5 deu 20. Depois, você monta a subtração. E agora, você resolve ela. 0 menos o 0 vai dar 0. 2 menos o 2 vai dar 0. Muito bem. E agora, o que faltou? Faltou resolver esse 0 que está sobrando. Eu baixo ele ao lado do resultado. E agora, tem uma dica importante aqui, galera. Eu preciso dividir 0 para 4. Dá para eu fazer isso? Não, né? Porque o 0 é menor que o 4. Só que tem um detalhe. Existe multiplicação por 0 na tabuada. É que a gente não tem costume de escrever a tabuada iniciando pelo 0. A gente sempre inicia pelo número 1, né? Mas todas as tabuadas têm a multiplicação por 0. Então, vamos fazer aqui. 4 vezes o 0 vai dar o próprio 0. Mesma coisa aqui na do 10 que a gente fez anteriormente. 10 vezes o 0 vai dar 0. Está vendo só? Então, significa que, galera, presta bem atenção. Voltando aqui na divisão. Nós precisamos de um resultado que dê 0. Qual que é o resultado que dá 0? É o 4 vezes o 0, não é? Então, 4 vezes o 0 vai dar 0. E a gente subtrai. 0 menos o 0 vai dar 0. Olha só. Que número formou? Formou o número 50. Significa que o fator que está faltando aqui na letra C é o número 50. Ou seja, agora vamos ler essa multiplicação? 50 multiplicado pelo 4 vai dar o resultado 200. Super tranquilo, né? Muito, mas muito tranquilo mesmo. E agora, na letra D, mudou a nossa operação. É de divisão. Nós temos aqui, então, uma divisão. E o nosso dividendo aqui, ele vai ser dividido por 4, que vai resultar em 25. Que número é esse? Agora, para a gente fazer isso aqui, a gente faz o inverso da divisão, galera. Qual que é o inverso da divisão? Eu falei agora há pouco que a multiplicação é o inverso da divisão. E a divisão é o inverso da multiplicação. Se eu tenho aqui uma divisão e eu quero o inverso dela, eu vou fazer uma multiplicação. Então, a gente vai fazer o 25 sendo multiplicado pelo 4. Vamos fazer isso? Então, tem aqui 25 e eu multiplico ele por 4. Vamos resolver? 4 vezes 5. A gente já viu isso, né? Olha só. 4 vezes 5 aqui, vai dar quanto? 20. Então, eu coloco aqui o meu 0 nas unidades, sobe 2 nas dezenas e eu continuo a minha multiplicação. 4 vezes 2. Olha aqui a tabuada. 4 vezes 2 deu quanto? Deu 8. Está vendo só? Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Mais esse 2 que está aqui em cima, 8 mais 2 vai dar 10. Olha que número nós temos aqui. Nós temos o número 100. Significa que aqui na letra D, olha o nosso resultado. É o número 100 aqui. 100 dividido por 4 dá 25. Pronto. Resolvemos. Está vendo que é fácil? Não é difícil. E olha que legal você fazer a tabuada aqui como a gente fez. Viu que ela já auxiliou em outro exercício? Muito bom você praticar isso. Sempre está fazendo a tabuada nos seus exercícios porque ela pode ajudar você a resolver outros. E também você pratica o seu cálculo mental, entre outras coisas que vai te ajudar nas suas resoluções de exercício. Vamos fazer agora a letra E. Presta bem atenção. Eu tenho aqui o número 140 e eu tenho o resultado 70. Só que agora presta bem atenção, galera. Nessa divisão da letra D, a gente não tinha o nosso dividendo. Ou seja, quem que é o dividendo? O número que vai ser dividido. Aqui nós já temos o dividendo, que é o número que vai ser dividido. E nós temos o resultado. Mas o divisor está faltando. Aqui nós tínhamos na letra D o divisor. Por isso que a gente multiplicou. Aqui nós não temos o divisor. Então, não vamos multiplicar. Vamos continuar com uma divisão. A gente só multiplica se estivesse faltando aqui o nosso dividendo. Tá certo? Então, está faltando o dividendo, que é o número que vai ser dividido. A gente faz multiplicação. Nesse caso, a gente tem, tá bom? Na letra E, nós temos aqui o dividendo. E nós vamos, então, dividir ele pelo nosso resultado. E aí, a gente vai obter aqui o nosso divisor, que é esse número aqui. Vamos fazer isso aí? Parece difícil, mas não é. Presta bem atenção. Vamos pegar aqui o nosso dividendo, que é o número que precisa ser dividido. Tá bom? Vamos por aqui, 140. Eu tenho ele aqui, certo? E quem que nós temos mais na conta? O nosso resultado, que é o quociente. Ele se chama quociente. Esse quociente, ele vai virar o nosso divisor, nesse caso. Tá? Para a gente conseguir obter aqui de volta esse número que está faltando. Então, ele vai vir para cá. Nós vamos pegar o resultado e usar ele como divisor. O que a gente pode fazer aqui, galera? Para conseguir resolver, presta bem atenção, essa conta de uma forma simples. Cálculo mental. Olha a dica que eu falei para vocês lá da letra B, que estava aqui. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente pode simplificar. Eu tenho o número zero aqui no meu divisor e eu tenho aqui no meu dividendo. O que a gente faz? Podemos anular esse zero com esse zero. E que número sobrou aqui para a gente? O 14 sendo dividido por 7. E aí, eu te pergunto, quantas vezes o 7 aqui cabe dentro do 14, galera? Ele cabe, olha só, quantas vezes? Duas. Porque 7 vezes 2 vai dar 14, galera. Olha só, e a gente resolve essa continha aqui. 4 menos 4 vai dar zero. E 1 menos 1 vai dar zero. Acabamos nossa divisão. E olha o nosso resultado. Significa que o resultado da letra E é o número 2. Ou seja, 140 dividido por 2 dá 70. E se eu for fazer de forma tradicional, galera? Dá para fazer? Claro que dá. Vamos fazer aqui também, para vocês verem que dá para a gente fazer da forma que vocês acharem mais prático para vocês. Voltei a conta do início, como ela era. E o que eu tenho que observar? Quantas vezes o 70 cabe aqui no número 1 primeiro? Ele não cabe nenhuma vez. É muito pouco, né? O número 1 é muito pouco. Ele é inferior ao 70. Então, a gente junta com o 14. Dá para a gente dividir o 14 para 70 de forma inteira? Também não, porque o 14 é menor do que o nosso número 14. Então, o que a gente faz? Junta os 3 e virou 140. Agora, 140 é maior que 70. Dá para dividir. Só que aí, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Ver quantas vezes o 70 cabe aqui dentro. E, para ficar fácil, você pode fazer aqui ao lado a tabuada do 70. Veja só, 70 vezes o 1 vai dar o próprio 70. Depois, 70 vezes o 2 vai dar que número, galera? 70 vezes o 2 vai dar o próprio 140, que é o número que a gente está querendo. Ou seja, 70 vezes 2... Presta bem atenção. 70 vezes o 2 vai dar 140, como a gente pode observar aqui. E a gente faz o quê? Subtração. Então, 0 menos o 0 vai dar 0. 4 menos o 4 vai dar 0. 1 menos o 1 vai dar 0. Terminamos nossa conta e obtivemos o mesmo resultado que a gente fez com a conta simplificada. O resultado número 2, que a gente colocou aqui. Está vendo só? E agora, só para vocês verem uma outra semelhança. Eu fiz aqui a tabuada do 70. Olha que interessante agora se eu apagar o 0, como a gente anulou aqui no início. Vou apagar o 0 aqui. Vou apagar o 0 aqui. Virou 7 vezes 1 e 7 vezes 2. Agora eu vou apagar o 0 do resultado. Apaguei esse e apaguei esse. Como ficou? Ficou a tabuada do 7. Está vendo só? A gente simplificou. Por isso que eu falei para vocês que a gente remove o 0 aqui, remove o 0 aqui, vira, então, uma divisão por 7. Olha o 7 aqui. E olha só, quando eu removi o 0 na tabuada do 70, virou também a multiplicação do 7. Por que significa que o 70 é o 7 multiplicado 10 vezes. A gente só removeu ali o 0, para simplificar, ficar mais fácil a conta. E o resultado foi o mesmo. Está certo? Vamos fazer a última agora. Temos aqui, 13 multiplicado por um número. Veja só, uma multiplicação. 13 multiplicado por um número, que dá 390. O que a gente faz no caso da multiplicação? O inverso dela é a divisão. Está vendo? Então, a gente vai dividir quem? O resultado pelo 13. Está bom? Vamos fazer isso? Eu vou limpar aqui o espaço ao lado, para a gente fazer isso. Muito bem. Então, vamos montar nossa divisão. Eu tenho o número 390. E eu quero dividir ele por 13. Certo? Muito bem. Nesse caso aqui, galera, não tem como a gente simplificar. A gente tem o 0 aqui, mas não temos 0 aqui. Para a gente poder simplificar, a gente teria que fazer isso aqui. Tem um 0 aqui, daí a gente poderia anular esse e anular esse. Mas não é o caso. Então, não podemos fazer isso. Vai ter que ficar dessa mesma forma. 390 dividido por 13. E como a gente vai fazer aqui? A gente vai começar pelo número 3, ver se ele divide para 13. Não dá para dividir, porque o 13 é maior do que o 3. Então, não dá. A gente vai juntar com o 9. Virou 39. Agora sim, o 39 é maior que o 13 aqui. Dá para a gente dividir. E quantas vezes o 13 cabe aqui dentro do 39, galera? Se você ficar com dúvida, o que precisa fazer mesmo? A tabuada do 13, né? Para ver se ela chega em 39 ou chega próximo disso. Então, vamos ver isso? Mas já vamos aproveitar e praticar a multiplicação por 0. Vem comigo. Então, vou fazer aqui 13 vezes o 0, que vai dar 0. Agora, 13 vezes o 1, que vai dar 13. Beleza? 13 vezes o 2 agora, que vai dar, olha só, 26. E agora, 13 vezes o 3, que vai dar que número, galera? 39. Muito bem. Podemos parar aqui por enquanto. Que número tivemos aqui em 13 vezes o 3? 39. Exatamente o número que a gente está querendo aqui. Então, vamos por aqui. 13 vezes o 3 deu 39. Muito bem. E a gente faz o quê? Subtração. Olha só. 9 menos o 9 vai dar 0. 3 menos o 3 vai dar 0. E olha só, sobrou esse 0 aqui para a gente dividir. O que a gente faz? Baixa ele lá no resultado para continuar a divisão. Muito bem. E agora, 13 vezes que número que vai dar resultado 0? A gente viu aqui, 13 vezes o 0. Então, vamos por aqui, 13 vezes o 0 vai dar 0. E a gente faz outra subtração. 0 menos o 0 vai dar 0. Terminamos a nossa conta. Olha só o nosso quociente. Lembrando que na divisão, o resultado se chama quociente. Então, olha só, o nosso quociente foi o número 30. Vamos responder a letra F? Então, 13 vezes o 30 vai dar 390. Prontinho. Resolvemos todas as contas. Está legal? Eu espero que você tenha gostado. E galera, viu que não é difícil? É tranquilo, só que você tem que sempre lembrar desse conceito. Multiplicação é o inverso da divisão. A divisão é o inverso da multiplicação. E eu recomendo que você assista mais uma vez essa explicação para você fixar esse conteúdo. Porque daí, quando vier exercício, você vai conseguir resolver com tranquilidade. Está certo? Usa o vídeo ao seu favor para te ajudar. Então, se você assistiu, conseguiu resolver o exercício, mas ainda está com um pouquinho de dúvida, volta. O vídeo vai te ajudar bastante. Está certo? Isso é muito bom. Eu faço isso diversas vezes quando eu estou aprendendo algum conteúdo novo. E é totalmente natural a gente fazer isso. A gente voltar e reaprender ou reforçar algo que a gente já aprendeu para ficar ainda melhor. Está certo? Então, lembre só. Você já sabe o conteúdo. A gente está explicando. Eu aqui do canal, sou a professora aí que está orgulhosa de vocês. Então, fique calmo, porque é só praticar. Está certo? E galera, já demos uma força para você? O vídeo está te ajudando? Agora, dê uma força para o canal também. Está vendo aqui do lado? Está passando para vocês um exemplo de comentário com hashtag. Todas as aulas, eu coloco a hashtag que é tema do vídeo aqui para vocês escreverem nos comentários. E dê essa força para o canal, porque através das hashtags, vocês deixam as aulas mais relevantes para que o YouTube olhe para os vídeos e fale, vamos divulgar mais. Está certo? Dê essa força para a gente. E também deixe um comentário bacana. Eu tenho recebido muitos comentários legais de vocês aqui no canal, de professor, de aluno, dos pais de vocês. E tanto aqui no canal, quanto lá no nosso Insta também. Vocês são super carinhosos. Vocês são super bacanas comigo. Então, deixe seu comentário também, que eu com certeza vou estar respondendo. E olha só, vou mostrar para vocês a hashtag da aula de hoje. Nós temos três hoje. Então, é a hashtag MI, temos a hashtag multiplicação e temos a hashtag divisão. Se você escrever qualquer uma das três, você já vai estar ajudando bastante o canal. Se você escrever as três, vai estar ajudando três vezes mais. Porque se você escreve hashtag MI, você ajuda todas as pessoas que estão procurando o conteúdo do MI. Se você escreve hashtag multiplicação, você ajuda todas as pessoas que querem aprender sobre multiplicação. E se você escreve hashtag divisão, você ajuda todas as pessoas que estão querendo aprender divisão. Então, dê essa força para a gente. E olha só, já deixa aquele teu like, não se esquece da sua inscrição para que você seja notificado no canal. E sempre no final dos vídeos aparece para vocês os nossos membros apoiadores do canal. Confere na lista aí se o seu nome está na lista, porque se tiver, você é um membro apoiador do canal. Tá legal? Um grande abraço. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri